E aí galera, goleiro MEC, começando a brincando Aí galera, tô estimulando ele com o som de cascata Recomendo também pra galera, testição de cascata galera, ajuda muito a estimular o canto do passarinho Passarinho igual de barulho né, e principalmente o barulho da água né E aí E aí E aí E aí Olha só galera, sem o som da água, o passarinho fica... Bem ligeiro, legal o somzinho da água pra vocês verem agora hein, som de cachoeira. Passou um gavãozinho aqui agora... ... 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